Eu te busco Te procuro, ó Deus Em silêncio Tu estás Eu te busco Toda hora espero em Ti Revela-te a mim Conhecer-te eu quero mais Senhor, te quero Quero ouvir Tua voz Senhor, te quero mais Quero dotar-te Tua face eu quero ver Senhor, te quero mais Mas seguindo para o alvo eu vou A coroa conquistar Vou lutando Nada pode me impedir Eu vou te seguir Conhecer-te eu quero mais Senhor, te quero Quero ouvir Tua voz Senhor, te quero mais Quero dotar-te Tua face eu quero ver Senhor, te quero mais Declare mais Senhor, te quero Quero ouvir Tua voz Senhor, te quero mais Quero dotar-te Tua face eu quero ver Senhor, te quero mais Senhor, te quero mais Deus dentro Canto, Deus bem vindo Deus bem vindo neste lugar Senhor Rei dos reis Senhor dos senhores Tu és exaltado Tu és exaltado Senhor Vem Jesus Vem toma o Seu lugar Nesta noite Tu és a nossa luz A nossa salvação E nós não temeremos Mal algum, o Deus Mal algum chegar A nossa tenda A nossa casa Porque nós estamos Firmados em Ti Rei dos reis E aí